Essa é a aula 24 do curso básico de Excel VBA completo e vou falar sobre a diferença entre private e public. Eu vou abrir aqui a aula 23 que a gente fez na última aula, vou dar um CTRL-C, CTRL-V aqui e vou renomear o nome dela aqui para a aula 24 para disponibilizar para você baixar aí no final dessa aula. Habilitar aqui o conteúdo das macros, Alt F11 para acessar o editor VBA e aqui por padrão, quando eu criei aqui na aula passada esses dois Command Buttons e dei dois cliques nele, automaticamente já vem a palavra private. Quando a gente cria aqui dentro dos módulos, eu costumo não colocar private ou public aqui, mas é interessante você saber a respeito o que é. Então aqui, private, significa que essa macro salvar cliente e a função salvar produto são privadas. O que significa? Só poderão ser utilizadas pelo seu criador, que no caso é o módulo código. Elas não vão estar disponíveis, por exemplo, aqui ó, se a gente executar e clicar, olha só, método ou membro de dados não encontrado. Significa o que? Ele tentou acessar esse método. Eu vou parar aqui o código, deixa eu dar dois cliques aqui novamente, eu vou apagar isso aqui, vou escrever o nome do módulo e vou pressionar ponto. Quando eu pressionar ponto, ele não vai listar nada, por quê? Ele só vai listar aqui as funções públicas, já que eu estou chamando, tentando chamar ela dentro de um código que está dentro do formulário, ou seja, não tem nenhuma ligação com o módulo, são objetos distintos. Então, para que eu consiga usar essas funções, ou eu deixo sem escrever nada aqui na frente, tá? Ou então eu escrevo public, indicando que essas funções serão de acesso público, poderão ser chamadas de qualquer local dentro da planilha. Então, se a gente vier aqui agora, ó, dois cliques, código, ponto, ele vai listar as duas opções. Então, assim, eu particularmente, eu nunca vi necessidade de se utilizar private, eu sempre deixo sub ou function, entendeu? Então, assim, isso varia quando você está desenvolvendo, por exemplo, em equipes, onde você vai criar um módulo de códigos e vai ter dentro desse módulo as funções que vão ser utilizadas pelas outras funções do módulo. Então, você só disponibiliza no módulo público as funções que o usuário poderá utilizar, que vai ser útil para ele. Aí, na hora que ele for chamar aqui, ó, ele vai digitar aqui o nome do seu módulo e só vai aparecer aqui as funções úteis. Mesmo que lá tivesse 100 funções, se você só tiver, se você só tiver lá 10 públicas, ele vai, só vai listar essas 10. Então, assim, igual eu já te falei agora, eu nunca utilizei private e public nas minhas funções. Eu sempre deixo todas públicas porque eu sei qual eu vou chamar em determinado momento. Mas aí, assim, nada impede você de se aprofundar no assunto, porque quando a gente quer aprender a programar, não basta apenas ler um livro ou assistir um vídeo. Você tem que pesquisar constantemente, todos os dias, até você, você nunca, jamais vai aprender tudo, tá? Ponha isso na sua cabeça. Cada dia que se passa, você vai aprender algo novo que você não sabia.